Eu acredito que na vida nada é por acaso, tudo tem um propósito, as pessoas se conectam porque elas eram para estar naquele momento, naquele exato momento, juntas trabalhando. A oportunidade que a gente teve de conhecer todas essas pessoas, criar um vínculo, criar amizade, isso é muito importante. Acho que cada pessoa daqui pode viver um processo diferente de transformação. E o que a gente entende é que o poder, o único poder está dentro de nós, ele está aqui, é a nossa mente, ela tem o poder de tudo. E com todo o processo, com todas as técnicas que a gente pode aprender, a gente vai conseguir levar isso de uma maneira muito mais fácil para a nossa vida, para poder ajudar as outras pessoas. E isso que a colega falou em relação à essência, à verdade, parabéns, parabéns pelo trabalho de vocês. A vida inteira eu busquei por isso, e eu sempre busco por pessoas verdadeiras, pessoas com essência, que consigam transmitir de uma maneira humilde, de uma maneira honesta, esse trabalho. Então eu sou muito grata, continua queimando aqui dentro a gratidão que eu estou sentindo, ela não parou de queimar ainda. E eu só tenho a agradecer por tudo, por todos, por vocês, pela equipe de vocês, parabéns, o trabalho de vocês é fantástico. E eu sou muito, muito, muito grata por tudo. Gratidão. O transformacional!